A diabetes tipo 2, que deve estar se referindo, porque 90, 95% do tipo 2, ela é causada por uma resistência insulínica. Você tem que cuidar da resistência insulínica. Não adianta você ir no endocrinologista e falar assim, você pode comer o que você quiser, contanto você saiba contar carboidrato. E aí você toma a insulina, no caso, ou toma o remédio. Não é isso, não. A insulina é um hormônio que mata. Você quer saber, se eu me der duas mil pessoas aqui agora, mil de um lado e mil de outros, e as mil desse lado de cá tem uma insulina abaixo de 6, e as mil do lado de cá tem uma insulina acima de 14, eu sei quem quer que vai morrer primeiro. Isso é muito fidedigno. O indivíduo que vai viver muito, a insulina dele em jejum tem que estar abaixo de 6. E pouca gente hoje tem insulina abaixo de 6. Pouca gente? Muito pouca gente. E a insulina vai junto com outro hormônio chamado leptina. Você sabe quando você vai na churrascaria, você vem e come e tal, chega uma hora que você fala assim, está vindo a carne, você fala, para mim chega, você empurra o prato. É porque a leptina atingiu, saturou o seu núcleo ventromedial do hipotálogo. Saturou, o que é mais? Então, quando eu tenho a leptina funcionando bem, eu não vou comer demais. Mas quando eu tenho resistência à insulina, depois de um certo tempo, eu passo a ter resistência à leptina. E quando eu desenvolvo isso, eu começo a ficar cada vez mais obeso. A Organização Mundial de Saúde, Baldão, recentemente, criou uma nova doença em medicina. Você vai ver como é que faz sentido. Chama-se diabesidade. A diabesidade é o paciente que tem diabetes e obesidade. Então, chama-se diabesidade. E todos os estudos epidemiológicos mostram que quando a diabetes aumenta, a obesidade aumenta junto. É como se fossem irmãs gêmeas. Onde vai uma, vai outra. Eu vejo pacientes com resistência à insulina que não são gordos, mas é raro. Existe, mas é raro. Geralmente, quem tem resistência à insulina tem. Então, o tratamento do diabetes consiste em diminuir a resistência à insulina. Tem um estudo feito na Austrália, onde eles pegaram descendentes de aborígenas que tinham diabetes tipo 2 e viviam na cidade. Eles pegaram esses indivíduos, levaram eles de volta para os ancestrais deles, na floresta, para comer igual aos ancestrais por 21 dias. Você acredita que em 21 dias eles não precisavam mais de remédio? Se você volta a comer igual aos seus ancestrais, diminui o carboidrato abruptamente, faz uma dieta quase cetogênica, a sua diabetes resolve.